para abrir a Palavra de Deus em oração nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, viemos na Tua presença em nome do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. E agradecemos pela revelação do conhecimento da Sua Glória. E oramos para que os nossos olhos sejam ungidos, que eles possam ser abertos para ver as maravilhas da Tua Lei nesta noite. Oramos por um poderoso reafirmamento e reforma. Ao estudarmos e entendermos melhor os livros de Daniel e Apocalipse, oramos para que possamos ter uma completa experiência religiosa, e que possamos estar mais próximos de Jesus e sermos convertidos e transformados à Sua adorável imagem. Mande o Teu Espírito da Verdade para nos guiarmos em toda a verdade. E perdoe os nossos pecados, oramos. E limpa-nos de todas as nossas iniquidades. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui. E dizer para os irmãos que foi muito carinho que nós preparamos esses momentos de quarta. É uma bênção estar aqui na casa do Senhor nesta noite e estar estudando a Palavra de Deus com os filhos de Deus. Nesta noite, nós vamos começar o nosso estudo bíblico no livro de Isaías, no capítulo 55. E o tema dos nossos estudos para a semana são os eventos que estão conectados com o fechamento da porta da graça e o trabalho e a obra de preparo para o tempo de angústia. Como um povo remanescente da Igreja de Deus, nós sabemos que estamos vivendo num momento bem crucial na história deste mundo. Nós sabemos que os livros de Daniel e Apocalipse nos dizem que estamos vivendo nos últimos dias. e mais específico nos dizem que nós estamos vivendo nas cenas finais do fechamento deste mundo, no fim deste mundo. No livro de Apocalipse, existe uma bênção para aqueles que vão ler, que vão ouvir e guardar as palavras que estão nesta profecia, porque o tempo está bem próximo. E agora, quando falamos do fechamento da porta da graça, Nós estamos falando no tempo que o trabalho do Evangelho Eterno vai ser, vai se terminar na Terra. Aquele que é injusto, continue cometendo injustiça. Aquele que é sujo, continue cometendo imundiças. E aquele que é justo, continue praticando justiça. E aquele que é santo, continue praticando santidade. E eis que venho depressa e minha herança é contigo. De acordo com as tuas obras. Existem certos eventos que vão acontecer neste mundo, que nos levam ao tempo que Miguel se levantará em Apocalipse, em Daniel 12, 1. E quando Miguel se levanta, não existe mais misericórdia para o mundo. Não existe mais graça. Não há mais salvação. Não há mais arrependimento dos nossos pecados. Qualquer que seja o caráter que nós formamos, vai permanecer desta forma através da eternidade. Nós vamos aprender na Bíblia que o fechamento da porta da graça não termina para todos de uma vez. Existe um trabalho progressivo do fechamento da porta da graça e do trabalho que deve ser feito neste mundo. E eu não vim aqui nessa noite te dizer quando que a porta da graça vai se fechar. Não existe um dia, uma hora, um ano, quando nós podemos dizer que a porta da graça vai se fechar. E como estudantes de profecia, sabemos que desde 22 de outubro de 1844, nós estamos vivendo em um período que não existe tempo determinado. Que não existe uma mensagem do terceiro anjo que determina ou que prega um tempo determinado. Nós não podemos determinar que em 22 de março de 2016 vai haver um decreto dominical no Brasil. Mas, por entanto, sabemos que não temos um tempo determinado, sabemos que a Bíblia, ela nos dá eventos. E quando nós vemos esses eventos se aproximando, nós sabemos que está bem próximo. Então, é nosso desejo estudar as Escrituras esta semana, e para demonstrar quando que os eventos tomam lugar, os eventos que vão tomar lugar, onde a porta da graça vai se fechar, no desenvolvimento do nosso caráter, em pessoas individuais. O que isso significa? Em outras palavras, se nós não tivermos o óleo em nossas lâmpadas, nós não vamos estar preparados para estarmos de pé nas crises finais deste mundo. Então, nesta noite, vamos começar em Isaías 55. E nós vamos ter simplesmente um estudo bíblico, demonstrando através da profecia, aonde que a porta da graça começa a se fechar, na nossa habilidade de poder obter o óleo dourado, ou o azeite dourado, como Adventistas do sétimo dia. Isaías 55, começando no verso 6 e no verso 7. Seque o Senhor, enquanto Ele possa ser encontrado. Fale-se em Ele, enquanto Ele está perto. Verso 7. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Nesses versos, we are told to seek the Lord while he may be found. Somos aconselhados a buscar o Senhor, enquanto Ele se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Em outras palavras, vai haver um tempo onde nós devemos buscar a Deus e Ele não vai ser encontrado. Nós vamos chamar Ele e Ele não vai estar perto. Vai estar tarde demais. Mas neste tempo, quando nós podemos encontrá-lo, quando podemos ir após Ele, é nos dito que o ímpio deve deixar o seu caminho, o homem maligno, seus pensamentos, e converter ao Senhor, porque Ele vai nos perdoar e ter misericórdia em nós. A Bíblia nos diz, em Salmos 32, nesse tempo probatório, nós precisamos estar confessando os nossos pecados, nos humilhando e saindo das nossas iniquidades ou rejeitando as nossas iniquidades. Porque vai chegar um tempo onde nós não vamos ter mais capacidade de fazer isso. Em Salmos 32, começando no verso 5 e 6 I acknowledge my sin unto thee, and my iniquity have I not hid. I said I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Verso 6 For this shall everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him. 7 Verso 7 No livro de Salmos, a Bíblia nos diz, nós devemos estar confessando os nossos pecados, que possamos receber perdão pelas nossas transgressões, e Deus vai nos perdoar. Just like Isaías 55, versos 6 e 7 Do mesmo forma que Isaías 55 diz. E a Bíblia diz, todo aquele que é santo vai estar fazendo esse trabalho enquanto ele pode ser encontrado. Está vindo um tempo na experiência dos cristãos, onde nós vamos querer buscar a Deus para remover os nossos pecados e nos dar a sua graça e misericórdia. E ele não vai estar lá para ouvir? Vá no livro de Provérbios, no capítulo 1, Provérbios capítulo 1, começando no verso 24, e vamos ler até o verso 31. Começando no verso 24. 25. 26. 27. Vinte e oito. Vinte e oito. Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Vinte e nove. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Trinta. Então a Bíblia nos diz, nos ensina, no tempo de angústia, no tempo de crise, quando o estresse e a angústia vêm sobre nós, quando a nossa destruição vai vir como uma tormenta, uma tempestade, aqueles que rejeitaram o conhecimento, aqueles que rejeitaram o seu conselho e as suas reprovações, quando eles se encontrarem em problemas, em angústia, e quando os julgamentos de Deus caírem sobre a terra, e agora eles querem virar a Deus e arrepender, e agora eles querem aceitar a mensagem de salvação, mas agora é tarde demais, porque o verso vinte e nove é bem claro. Verso vinte e oito. Clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Não espere enquanto seja tarde demais. Agora é o tempo. Agora é o dia da salvação. A Bíblia nos diz no livro de Oseias, em Oseias capítulo 5, quando buscamos o perdão de Deus, quando buscamos pelo arrependimento de Deus, quando nós queremos estar cheios do Seu Espírito Santo, mas Ele não ouve os nossos clamores e as nossas orações. Aí podemos saber que o templo probatório ou o fechamento da porta da graça aconteceu. Em Oseias capítulo 5, começando no verso 4, Cada profeta da Bíblia falou sobre este evento. E essas não são mensagens confortáveis da Bíblia. Nós achamos que sempre Deus vai estar lá para nos aceitar após termos agido como uma meretriz. Depois que fomos ao mundo como um filho pródico ou como uma filha pródica, e nós achamos que Deus sempre vai estar lá com os braços abertos para nos receber. Nós nunca tivemos um tempo na história onde Deus nunca respondeu as nossas orações. Então este é um tempo muito temoroso e é um tempo muito temoroso. em Oseias capítulo 5, concordando com Provérbios, Salmos e Isaías. A Bíblia nos diz que vai haver um tempo onde Deus vai se separar de nós para sempre. Em Oseias capítulo 4, capítulo 5, Verso 4 ao verso 7. Verso 5. Verso 6. Agora note no verso 6. porque o povo recusaram o povo recusou de parar de fazer as suas iniquidades. Eles recusaram de submeter ou entregar o seu orgulho, a sua soberba e o seu amor ao mundo. Verso 6. E o verso 6 diz que eles irão com os seus rebanhos e o seu gado a buscarem ao Senhor. Por que que eles vão com o seu rebanho e com o seu gado? Lembre, isso é uma linguagem do santuário. Lembre, quando alguém queria perdão dos seus pecados, eles levariam uma oferta ao santuário. Lembre que quando alguém queria perdão dos seus pecados, eles não teriam que levar uma oferta ao santuário. Nós sabemos que as ofertas do sacrifício com o gado, a ovelha e o pombo, todos os animais, isso foram o método que Deus estabeleceu para que eles pudessem receber perdão dos seus pecados. agora imagine você está vindo com os seus sacrifícios, com as suas ofertas para adorar a Deus, mas Deus não está lá. Ele se retirou por causa da sua iniquidade, porque o espírito de prostituição está no meio deles. Eles não querem rejeitar ou parar dos seus desejos mais ou iniquos. E Jeremias nos diz isso no livro de Lamentações, em Lamentações capítulo 3, começando no verso 1, o que esses profetas viram foram os últimos dias dessa terra, um tempo onde Deus não vai ser mais achado para ouvir as nossas orações a respeito daqueles que não querem largar os seus caminhos iniquos e seus pensamentos maus. Em Lamentações capítulo 3, note o que o verso 1 nos diz, Pausa. Quem são aqueles que recebem aflição pela vara do furor de Deus? Aqueles que recebem a vara são aqueles que estão sendo corrigidos ou punidos? Quem recebe a vara do seu furor? Coloque o seu dedo em Lamentações, nós vamos voltar aqui e vamos em Salmos 89. Salmos 89. Nós vamos começar no verso 30. e vamos voltarem no livro de Lamentações. Salmos 89. No verso 30. E a palavra de Deus nos diz verso 31. 32. na Bíblia na Bíblia na palavra de Deus na versão A. Aqueles que rejeitam ou deixaram a sua lei quebraram seus mandamentos e seus juízos. Nós não estamos falando do povo do mundo. nós não estamos falando dos outros cristãos que estão em outras denominações. Para você deixar a lei quer dizer que uma vez algum tempo você guardava a lei. Você fazia parte daqueles que guardavam os mandamentos de Deus e tinha o testemunho de Jesus. Então quando nós deixamos a sua lei e não andamos nos seus juízos nos seus mandamentos e nós proponamos os seus preceitos ele usa a sua vara sobre nós. Então agora vamos voltar em Lamentações. Em Lamentações Capítulo 3 Irmãos simplesmente o que estamos fazendo aqui é estabelecendo uma fundação. Nós estamos simplesmente indo na Bíblia um pouco aqui um pouco ali preceito sobre preceito regra sobre regra usando o método do texto provado deixando que a Bíblia mesmo se explique nós não estamos aqui para aprender o que eu penso ou o que eu sinto ou o que a minha opinião é porque isso não vai te salvar porque se vocês aceitarem os meus pensamentos e as minhas opiniões sem o testemunho das escrituras você pode perder sua salvação e a salvação é muito preciosa para ser colocada na mão de um homem ou de um ministro Lamentações Capítulo 3 porque a salvação está agora na linha nós precisamos checar tudo o que o pregador diz Lamentações 3 vamos voltar no verso 1 verso 2 verso 3 4 5 6 7 8 pausa note no verso 8 quando clamo e grito ele exclui a minha oração lembre que nós estamos falando de uma pessoa que está rejeitando a lei de Deus nós estamos falando de uma pessoa que perdeu a luz do mandamento a luz de Jesus e está em trevas agora e eles estão orando e as suas orações não vão mais altas que o teto em vez das orações estar subindo ao santuário celestial onde Jesus está onde ele pode ouvir eles essa oração começa a ir ao céu e agora ela volta de volta ao chão porque Deus está rejeitando essas orações na verdade note no mesmo capítulo no verso 42 em lamentações capítulo 3 verso 42 a bíblia nos diz verso 43 verso 43 44 pausa note quando Deus fecha as nossas orações ele se cobre com uma nuvem e as orações não podem passar você por acaso já tentou ligar para alguém e a linha estava ocupada e você não conseguia falar com a pessoa não é um bom sentimento não é? às vezes as pessoas estão bem ocupadas falando no telefone ou às vezes o telefone cai do da tomada Deus sabe que você está tentando falar com ele e toda vez que Deus queria falar com você toda vez que Deus ligava para você e você estava ocupado você dizia que você estava ocupado você não tinha tempo para orar você não tinha tempo para testemunhar para ler a bíblia eu não tenho tempo para reuniões de aviamentos eu sou muito ocupado fazendo as minhas coisas e juntando aos prazeres deste mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e o orgulho deste mundo eu estou muito ocupado me ajuntando com Satanás mas agora você quer orar para Deus e Deus diz eu não vou aceitar as orações a bíblia diz que ele se cobre como uma nuvem agora o que que isso significa eu quero que vocês entendam da bíblia o que que significa quando Deus se cobre com uma nuvem e a oração não consegue passar vai em 1ª reis capítulo 8 1ª reis capítulo 8 note o que sua bíblia nos diz em 1º reis capítulo 8 sua bíblia nos diz que tempos perigosos tempos terríveis nos últimos dias chegarão os homens amarão mais a si mesmo do que a Deus eles serão orgulhosos gananciosos desobedientes aos quais mal agradecidos não santificados quebradores dos mandamentos sem afeições naturais amantes mais de prazeres do que amantes de Deus tendo uma forma de piedade mas rejeitando o poder dela em 1ª reis 8 começando no verso 10 verso 11 agora note o sacerdote não tinha condição de ministrar dentro do santuário porque a nuvem o encheu a glória de Deus quando a nuvem ou a fumaça enche o templo o ministro não pode mais o sacerdote não pode mais ministrar para você e agora quando o sacerdote não pode mais ministrar para você ou você está agora cortado da graça de Deus ou você vai ter que viver perante Deus sem um tercessor sem um mediador vai em Apocalipse capítulo 15 Apocalipse capítulo 15 irmãos eu sou muito agradecido pela a mensagem de saúde que recebemos nessa noite porque a reforma de saúde é uma parte do evangelho eterno vocês sabiam se nós colocarmos doença em nossos estômagos com as coisas que nós comemos e bebemos a nossa mente fica confusa e paralisada se sua mente está confusa e paralisada por causa do que você come ou do que você bebe destruindo o templo do Espírito Santo você não vai ter capacidade de entender as profecias de Daniel e Apocalipse e se nós não temos capacidade de entender as verdades neste momento como que nós vamos querer receber o selo de Deus na nossa fronte então Deus quer que nós sejamos saudáveis Ele quer que nós sejamos felizes Ele quer que nós sejamos santos mas nós precisamos ser restaurados à imagem de Cristo e este é o propósito da mensagem ou da reforma de saúde nos últimos dias outras palavras se nós sabendo estamos quebrando as regras da saúde o Espírito Santo nunca pode escrever a lei de Deus nos nossos corações e na nossa mente e se a lei de Deus não está escrita da nossa mente do nosso coração Deus não pode ser o nosso Deus e nós não podemos ser o seu povo e Ele não pode perdoar os nossos pecados e não lembrar deles mais Apocalipse 15 no verso 7 e 8 verso 8 então novamente quando o templo do tabernáculo agora se enche com a fumaça ou com a nuvem o sacerdote não pode ministrar ele não pode ouvir nossas orações ele não pode remover o seu pecado e dar para você a sua justiça isso quer dizer não há mais um intercessor o fechamento da porta da graça aconteceu ou agora nós somos imundos e injustos ou santos ou injustos volte comigo no Velho Testamento no livro de Jeremias na verdade vamos no livro de Miqueias Miqueias capítulo 3 nós estamos olhando o fechamento da porta da graça na profecia bíblica o fechamento da porta da graça no desenvolvimento do nosso caráter onde nós não podemos receber mais graça onde nós não podemos receber mais graça e vencer os nossos pecados e ter o nosso caráter refletindo o caráter de Jesus note no livro de Miqueias capítulo 4 Miqueias capítulo 4 Miqueias capítulo 3 verso 4 desculpem Miqueias capítulo 3 verso 4 a palavra de Deus nos diz então note novamente Miqueias nos diz clamarão a ele e ele não vai ouvir ele vai esconder o seu rosto deles sua face deles porque eles fizeram mal nas suas obras e eles não se arrependeram em Jeremias capítulo 14 em Jeremias capítulo 14 em verso 10 a Bíblia é uma todos os profetas e apóstolos falam da mesma coisa existe um acorde existe uma unidade uma união nas escrituras em Jeremias capítulo capítulo 14 verso 10 e o profeta Jeremias nos diz verso 11 verso 12 agora note vai chegar um tempo onde Deus fala para Jeremias que eles não ore para o povo mais Senhor tenha misericórdia se o ministro para de orar pelo povo e Deus diz eu não vou ouvir ele mais mesmo quando eles estão jejuando mesmo se eles trazerem as suas ofertas eu não vou aceitar eu estou lembrando dos seus pecados e das suas iniquidades o que que o povo fez no tempo de Jeremias nos diz Jeremias que causou a Deus dizer já basta em Jeremias 7 Jeremias 7 no verso 15 Jeremias 7 capítulo 15 verso 15 note o que a Bíblia nos diz e o que a Bíblia nos diz 17 18 agora note quando Deus fala para Jeremias não ore para esse povo mais não me importa se eles estiverem orando ou jejuando não faça intercessão por eles mais a Bíblia nos diz a razão qual o povo estava adorando a Rainha do Céu a mãe a Mãe ou a Deus Mãe a adoração do Sol da Lua e das Estrelas e toda a família estava envolvida os filhos o Pai e as Mães toda a casa estava em apostasia o sacerdote os profetas o rei quando eles chegam num ponto de adorar um falso Deus de dentro da família até o templo do rei ao sacerdote ao profeta e ao povo uma apostasia nacional é seguida de uma destruição nacional em Zacarias capítulo 7 Zacarias capítulo 7 começando no verso 11 então a Rainha do Céu está sendo agora adorada a Bíblia nos diz agora enquanto a Rainha do Céu agora está sendo adorada o poder da besta agora está recebendo poder e sendo adorado note o que diz no verso 11 verso 13 verso 13 Deus nos diz Deus nos diz Ele tem clamado pelo seu povo Ele tem batalhado ele tem chamado o seu povo ao arrependimento Ele tem aclamado por eles receba minha lei receba os meus profetas receba os meus mensageiros não endureça o seu coração mas o que eles fazem eles colocam os seus dedos em seus ouvidos e eles agora retiram o ombro como uma criança desobediente eles eram teimosos e Deus agora diz Eu tentei aclamar atrás de vocês com lágrimas nos seus olhos com lágrimas na sua voz com o coração quebrantado porque toda vez que nós pecamos nós quebramos entristecemos o seu coração toda vez que nós pecamos Cristo agora é colocado em em ele é colocado agora em humilhação ele é colocado na cruz novamente e agora ele estica sua mão no calvário e ele diz vem a mim com os seus braços abertos ele mostrou para eles a cruz vem até o pé da cruz e entregue seus pecados mas eles rejeitaram isso e agora Deus diz vocês me rejeitaram não clamaram a mim e agora eu não vou agora eu não vou ouvir a vocês isso não aconteceu uma vez duas vezes ou três ou cinco ou dez ou mil vezes isso já aconteceu muitas vezes aonde o furor de Deus subiu e não houve mais um remédio não houve mais cura não houve mais uma restauração e quando não existe mais um remédio é aí que vem a ira de Deus vá comigo no livro de segunda crônicas trinta e seis segunda crônicas trinta e seis vá comigo no verso catorze houve uma abominação aqui que aconteceu aconteceu uma abominação bem especial aqui uma abominação que cruzou a linha não houve mais um ponto de volta foi como se acontecesse um pecado imperdoável mas note o que aconteceu não houve mais remédio não houve mais salvação não houve mais cura em segunda crônicas trinta e seis a quatorze moreover all the chief of the priest and the people transgressed very much after all the abominations of the heathen and polluted the house of the Lord which he had hallowed in Jerusalem quinze and the Lord God of their father sent to them by his messengers rising up by times and sending because he had compassion on his people and on his dwelling place but they mocked the messengers of God and despised his words and misused his prophets until the wrath of the Lord arose against his people till there was no remedy dezessete therefore he brought upon them the king of the caldeans who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary and had no compassion upon young man or maiden old man or him that stooped for age he gave them all into his hand and all the vessels of the house of God great and small and the treasures of the house of the Lord and the treasures of the king and of his princes all these he brought to Babylon 19 and they burnt the house of God and broke down the wall of Jerusalem and burnt all the houses thereof with fire and destroyed all the goodly vessels thereof 20 and them that had escaped from the sword carried away to Babylon where they were servants to him and his sons and to the reign of the kingdom of Persia Paul pause they rejected the prophets and his messengers they rejected the prophets and his messengers they had transgressed very much after all the abominations of the kingdom they had transgressed with all the abominations of the Gentiles and the Gentiles in other words all the abominations of the world started to come into the church and be accepted in the church in other words todas as abominações do mundo agora entram na igreja e agora é aceitado pela igreja em vez da igreja agora aparecer mais com Cristo, ela aparece mais com o mundo e quando isso acontece quem que Deus envia? Nabucodonosor quem é Nabucodonosor? o rei do norte quem é o rei do norte hoje? no livro de Daniel no capítulo 11 o rei do norte que está vindo e quando ele vem você pode saber é aí que agora você pode saber quando a porta da graça vai começar a se fechar progressivamente um a um sobre o seu povo mas antes que ele venha o que acontece? o que acontece? vai em Ezequiel Ezequiel 8 alguém aqui pode estar pensando quem é este rei do norte? quem é este poder que representa o anticristo nos últimos dias? nós não devemos adivinhar nós já vimos ele antes aqui mesmo no Brasil no Rio de Janeiro quando que ele veio aqui? eu lembro eu estava aqui estava você aqui? julho de 2013 e ele veio visitar Brasil o novo Papa o novo Pontifique o mesmo Papa que está vindo agora no meu país este ano em setembro e ele vai falar ao Congresso e a Corte Suprema a lei judiciária executiva e agora eu penso o que será que ele vai falar? e o que ele vai falar a nossa nação? o que ele tem que fazer? aos nossos presidentes aos nossos líderes aos nossos governadores eu penso será que o fim está próximo? será que o tempo está se aproximando? se nós não tivermos um caráter que ele já venceu o pecado do mesmo modo que Jesus venceu o pecado através do poder do Espírito Santo e entregando agora a nossa vontade a Deus para trabalhar em nós para que possamos fazer a sua boa vontade agora eu penso será que estamos prontos para estar de pé? porque o que acontece na América todas as nações vão copiar o seu exemplo e você acha que o Brasil não está pronto a copiar? eles estão prontos a seguir ou a copiar os Estados Unidos nós temos uma grande obra a fazer nós temos no Brasil a maioria quase 90% deles são católicos e Deus chamou nós para alcançarmos eles com a terceira mensagem angélica agora será que estamos prontos para dar as mensagens do leste e do norte? será que temos o óleo nas nossas vestes e nas nossas lâmpadas? ou só temos uma lâmpada mas não temos óleo? ó azeite em Ezequiel capítulo 8 estamos fechando aqui em Ezequiel capítulo 8 e vamos continuar amanhã à noite Ezequiel 8 verso 15 16 Ezequiel 8 Ezequiel 8 Ebrought-me into the inner court of the Lord's house e behold at the door of the temple of the Lord between the porch and the altar were about 5 and 20 men with their backs toward the temple of the Lord and their faces toward the east and they worship the sun toward the east Ezequiel 8 Ezequiel 9 has thou seen this ó son of man is it a light thing to the house of Judah that they commit the abominations which they commit here for they have filled the land with violence and have returned to provoke me to anger and lo they put the branch to their nose message is 8 therefore will I also deal in fury mine eyes shall not spare neither will I have pity and though they cry in my ears with a loud voice yet will I not hear them when God gets to a point where he's no longer answering prayers quando Deus chega agora no momento onde ele não está mais ouvindo orações do seu povo apostatado que tem grande luz mas não andaram nela mas não compartilharam com outros quando o povo agora vira suas costas para o templo eles viram suas costas para os fundamentos e a fundação da sua fé eles rejeitam a lei de Deus o sábado o espírito de profecia a reforma de saúde as três mensagens angélicas a mensagem do santuário quando eles rejeitam essas verdades mais avançadas do terceiro anjo e o seu rosto agora está em direção ao leste e agora eles desculpa em direção ao oriente e agora eles adoram o sol em direção ao oriente que é um símbolo de receber a marca da besta quando a crise do decreto dominical chegar e o teste chegar para cada alma e a marca da besta agora é colocada sobre nós desculpa quando a marca da besta chega a nós e nos força a aguardar o domingo em vez do sábado é neste ponto é neste momento que nós temos que chegar naquela experiência onde o fechamento da porta da graça começa e começa com quem primeiro? com 25 homens quem são os 25 homens? veja isso aqui é uma linguagem do santuário lembre que no santuário antigo havia 24 sacerdotes da família de Arão e havia um sumo sacerdote veja 24 sacerdotes mais um sumo sacerdote 25 os 25 é o símbolo da liderança em outras palavras quando os líderes levarem o seu povo para aceitar essas abominações de onde essas abominações vêm? vem de Babilônia das outras igrejas do catolicismo romano do protestantismo apostatado do espiritualismo e agora a adoração babilônica entra na igreja e a música babilônica entra e a dieta babilônica e a educação babilônica e a teologia babilônica quando isso é aceitado entre o nosso povo aí você pode saber e Deus vai dizer não vou mais ouvir eles não vou mais salvar eles isso já basta nem todos os líderes existem líderes fiéis que não estão tomando parte desses pecados e aí existem pessoas que estão clamando e chorando pelas abominações mas a maioria os líderes são culpados dessas coisas então quando essas coisas começarem a acontecer mesmo agora já começaram e naquele momento quando o teste chegar a nós para vermos para vermos se vamos ficar de pé como Daniel e os três hebreus ou se nós vamos agora ajoelharmos a estátua de Nabucodonosor quando a música começar a tocar qual será a sua decisão qual será a sua decisão se nós formos fiéis quando aquele teste chegar nós temos que ser nós temos que ser nós temos que ser fiéis agora nós temos que não acreditar no nosso eu nós temos que nos humilharmos perante Deus temos que clamar a ele com todo o nosso coração com toda a nossa alma confessando e arrependendo dos nossos pecados agora vire a Deus volte a Deus agora receba o azeite agora porque quando o a tempestade vier quando a tempestade o o o de estresse chegar quando as tribulações chegarem vai ser tarde demais não vamos perder mais tempo vamos preparar agora para aquele tempo de angústia e para o último trabalho de darmos o clamor da meia-noite para toda nação língua povo e pessoa oraremos, vamos orar Pai que estás nos céus em nome de Jesus venhamos na tua presença o nosso grande sumo sacerdote o nosso amor adorável salvador que morreu na cruz do Calvário para nos salvar das nossas transgressões que nos purifica que nos remove os nossos pecados através do seu sangue que nos transforma a semelhança do seu caráter santo sem sem culpa limpo separado do pecado nós reconhecemos nesta noite que a Bíblia nos diz que devemos buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado e chamar ele enquanto ele está próximo deixe o iníquio rejeitar os seus caminhos e o homem injusto os seus pensamentos que ele possa retornar a Deus e ele vai ter misericórdia deles e ele vai perdoar vem agora e razoamos juntos diz o Senhor mesmo que seus pecados tenham sido como a escarlate eles serão brancos como a neve que eles sejam vermelhos como o carnesim eles serão como a lã irmãos e irmãs aos seus olhos estarem fechados suas cabeças baixadas nesta noite existe uma fonte que foi cheia com sangue que foi a derramada das veias de Emmanuel e agora os pecadores podem chegar debaixo dessa fonte e ter todos seus pecados perdoados e nesta noite Deus está abrindo essa fonte ao seu povo e nós podemos agora lavar todos nossos pecados e nós podemos vencer o pecado pela graça de Jesus e a nossa cooperação com os agentes divinos se este é o teu desejo para ser lavado no sangue do cordeiro lavar as suas vestes em seu sangue e ter elas brancas como a neve para receber o óleo em suas lâmpadas e estar cheio com o Espírito Santo e caminhar em seus caminhos e obedecer a verdade se este é o teu desejo não importa quem você seja não importa quão tempo você tem sido um Adventista do sétimo dia não importa quão novo você seja o Espírito de Deus está falando ao nosso coração e nós não queremos endurecer ele mas nós queremos receber o dom da salvação que Deus está nos oferecendo nessa noite se esta é a tua oração e se este é o teu desejo eu queria te convidar para ficar de pé comigo ao termos uma oração especial aqueles que querem estar de pé nas promessas de Jesus eu te convido para estar de pé ao cometermos ou entregarmos nós a Deus em preparação para a crise final Pai que estás nos céus ficamos de pé nas promessas de Deus nós ficamos de pé na palavra de Deus na sua mente nós pedimos que a tua palavra venha nos limpar e nos santificar que toda mancha possa ser removida do nosso caráter que possamos ser uma igreja gloriosa refletindo o caráter de Jesus Pai nós te agradecemos porque podemos chegar a você agora te agradecemos que o sangue do teu filho nos limpa dos nossos pecados e nós oramos que o Senhor nos mantenha próximo à cruz e nos ajude a levar a nossa cruz diariamente que possamos ter vitórias verdadeiras sobre os nossos pecados que possamos ser agora revestidos com a justiça do teu filho que possamos estar prontos e preparados para o fechamento da porta da graça e o tempo de angústia obrigado por ouvir e responder as nossas orações enquanto nós podemos enquanto podemos te alcançar no santuário celestial em nome de Jesus Cristo oramos amém